Atenção, chamando mais brabo da tropa aí, ó Não que tirar mais a rola da boca, tá achando que essa porrelança Vou te comer e tacar mais a rola da boca, tá achando que essa porrelança Vou te comer e tacar macha que a noite é uma criança Se me trombar lá no baile da noite, calar, tá na mão e na roda de dança Vai me ver balançando o ombrinho, porque bandido balança Vai me ver balançando o ombrinho, porque bandido balança Vai me ver balançando o ombrinho, porque bandido balança Escutando o DJ Rugal e baforando o lança Tipo de sangue, porra, tipo Rugal, porra, altera Ela fala que é cachorro e gosta de correr perigo Ela fala que é cachorro e gosta de correr perigo Ela fala que é cachorro e gosta de correr perigo Ela fala que é cachorro e gosta de correr perigo Vou foder, tá achando fumadão trocando tiro Vou foder, foder, tá achando fumadão trocando tiro É que as filha da puta se apaixonou na porrada botada dos menor do bonde É que elas não se acostumou, que nós tá com pau e some Comendo várias, que eu nem sei o nome 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 Esse é o DJ, mano, não é brabo, não é brabo